O desejador já ao vivo, ensina a dançar Que amor existia, já sabia, já queria, desejava, sonhava Tanto, tanto de ter um alguém como você Drama todo dia, ser a sua companhia, outra metade Saudade, junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Só não queria a agonia de estar, madrugada fria, só lá te esperar De noite e de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia seu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino dos outros, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E meu coração sentiu, quando te viu se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Não mereço esta saudade, na forma que você me faz Foi amor, pra mim foi amor O que meu coração sentiu, quando te viu se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Não mereço esta saudade, na forma que você me faz O sol não queria a agonia de estar, madrugada fria, só lá te esperar De noite e de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia seu, se você soubesse o que aconteceu Pois que o destino dos outros, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E meu coração sentiu, quando te viu se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Não mereço esta saudade, na forma que você me faz E eu te amei, me entreguei demais